Oi, oi, gente! Meu nome é Marília Becerra e sou doutora de Língua Portuguesa do Projeto FIM. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre charge, tirinha e cartão. Bom, antes de mais nada, lembre-se sempre de acessar o AVA e que é muito importante a gente acompanhar tudo o que os nossos professores nos proporcionam no ensino à distância, no ensino híbrido. E lembre-se que você pode sempre ativar as legendas do YouTube para acompanhar esse vídeo. Bom, eu falei que a gente vai falar um pouco sobre charge, tirinha e cartão, mas é porque eu vou fazer alguns vídeos com alguns gêneros textuais que são cobrados no Enem. Por quê? Porque a gente vai ter uma prova que vai ser um simulado do Enem. E a parte do Enem de Língua Portuguesa é basicamente interpretação de texto, né? E aí nessa interpretação de texto envolve bastante a função daquele texto, ou seja, o gênero, né? É claro que é sempre importante a gente ter uma base. Então, qual é o tipo de texto, né? Existe uma diferença entre tipologia e o gênero. Então, o tipo é o mesmo que modalidade. Existem os tipos narrativo, argumentativo, dissertativo, expositivo e injuntivo. E existem os gêneros. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses três gêneros, que eles são muito especiais também porque misturam a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? A gente normalmente escuta falar sobre isso. Então, quando a gente diz que mistura esses dois tipos de linguagem, significa que tem imagem e que tem texto escrito. Passando realmente para as diferenças entre eles, primeiro vamos pensar na charge. A charge é um velho conhecido, né? Só que a... e aí a charge, assim como todos eles, vai apresentar uma crítica social, econômica, política, algum tipo de crítica. Tanto a charge quanto o cartoon e a tirinha aplicada nos vestibulares é sempre trazendo alguma... Alguma... Alguma crítica, né? E... Só que aí quais que são as diferenças, as peculiaridades de cada um deles? A charge tem a peculiaridade de normalmente vir em um único quadro. Então, é muito comum a gente ver aquelas charges sobre o voto do cabresto, sobre imperialismo americano. Então, são muito comuns, mas como você pode perceber, até por esses temas que eu falei, a charge está incrustada num local no tempo. Ela tem que estar contextualizada, ela é temporal. E depende do contexto daquela época, né? O voto do cabresto está inserido no contexto do Brasil, começo das eleições e etc. Aí a charge, como eu falei, normalmente tem só um quadrinho ou no máximo dois. Precisa ser local, atual. Não necessariamente precisa de um humor. Ela é uma crítica que usa da ironia, mas sim uma ironia que não necessariamente precisa ter humor. E o texto verbal e não verbal é normalmente na charge. É mais comum a gente ter texto não verbal, trabalhar mais com a imagem e com as palavras só complementando. Não necessariamente tem uma fala, mas às vezes pode acontecer. Passando para o cartoon, o cartoon também, a gente costuma ver muito cartoon que seja só de um quadrinho. Mas existem cartoons de dois quadrinhos e até de três. Eu vou deixar aqui na descrição um link com um documento com algumas questões do Enem. E aí vocês vão poder ver que tem um cartoon lá que são de três quadrinhos. Parece até uma tirinha. Mas o que é que caracteriza o cartoon? O cartoon é uma crítica global e atemporal. É meio esquisito a gente falar isso. Mas por que é atemporal? São críticas comportamentais humanos e da sociedade que em qualquer momento da história se inserem. Como por exemplo, jogar lixo no chão, falar de ciência. São coisas assim que sempre vão existir. Então, eles podem ser utilizados em qualquer lugar do mundo. Não precisa estar em um contexto específico e são atemporais. Também não necessariamente precisa ter humor. Ele pode só trazer uma crítica com ironia ou com sarcasmo. Mas não necessariamente com humor. Vai trabalhar também com o texto verbal e não verbal. E o mais marcante do cartão é isso. De trazer uma crítica global e atemporal. E por último, a tirinha. Que a gente conhece bastante. A gente usa bastante em provas. A gente vê muito em provas. Então, a maioria dos professores gosta de trabalhar com a Mafalda, Armandinho, Elga e Hagar, até a Turma da Mônica. Existem milhares de tirinhas que são muito famosas. E a tirinha tem no mínimo três. Então, de três a nove quadrinhos. É muito comum a gente ver de três, três, quatro quadrinhos. Ela pode ser tanto local quanto global. Porque se você for pensar, as tirinhas da Turma da Mônica, pode ser que elas sejam um pouco mais cabíveis ao nosso contexto brasileiro. Mas as tirinhas da Mafalda, elas trazem críticas que são tão pertinentes para qualquer situação que pode muito bem ser usado globalmente. E a questão do humor é que na tirinha é obrigatório. Por que eu digo obrigatório? Porque a tirinha também tem o diferencial de que é uma parte de uma história. Então, querendo ou não, tem uma sequência. Tem um início, um meio, um fim. Tem personagens que vão interagir. Existem até aquelas tirinhas da Turma da Mônica que nem tem fala. Mas, normalmente, vai ter uma fala. E a ironia ou a construção vai ser construída muito em base nessa fala. As falas da Mafalda são icônicas. E, claro, que a imagem, o texto não verbal também influencia. Então, essa questão que eu digo que o humor é obrigatório é porque, normalmente, tem uma quebra de expectativa no final da tirinha. E é isso que a gente chama de humor. E eu queria fechar só com esse detalhe que é sempre prestar atenção nas imagens e na composição total. Não prestar atenção só nos diálogos ou só na imagem. Porque é um texto que é composto das duas modalidades. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Lembre-se que ninguém é tão grande que não possa aprender. Nem tão pequeno que não possa ensinar. E até a próxima.